Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a queda do ganho salarial quando se faz universidade, tá? O que está acontecendo, esse caso aqui é uma estatística feita em Portugal, mas tudo leva a crer que aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa, que é o seguinte, quem faz custo superior tem um ganho salarial, costuma aumentar os seus rendimentos, mas o quanto aumenta vem caindo a cada vez mais, né? Vamos entender o que está acontecendo e quais são as consequências disso no final, e será que isso se aplica aqui ao Brasil também? Essa notícia foi sugerida por AAT, Minha Carteira Treme Quando Lula Fala e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como eu falei, essa pesquisa aqui é uma pesquisa feita em Portugal, tá? Com estudantes de nível superior lá, né? E como você vê, existe um ganho quando os alunos terminam o curso secundário, então quando passam do básico para o secundário, né? Que seria aqui no Brasil do ensino básico para o médio, ensino médio, e depois do ensino médio para o superior, elas têm um outro ganho, né? Isso sempre aconteceu, sempre houve um ganho salarial quando você passa para fazer um curso superior, né? Só que esse ganho tem caído cada vez mais, então está na mínima histórica aqui o quanto se ganha. Quando você completa o ensino secundário, quando passa do básico para o secundário, você tem um ganho que está mais ou menos em linha, não mudou muito, está estacionado aqui em torno de 10% e coisa e tal. Mas quando você termina o curso superior, quando você passa do secundário para o superior, que seria aqui no Brasil, passa de ensino médio completo para ensino superior completo, você tem um ganho que chegou a ser de mais de 50% lá atrás e agora está na faixa dos 30%. Ainda é um ganho salarial considerável, mas está na mínima histórica, né? E o que eles explicam isso daqui? Simplesmente pela exaustão das vagas de emprego lá, né? Eles explicam o que está acontecendo. Os locais onde tem vagas de emprego, que é no setor de tecnologia, os alunos continuam tendo um ganho salarial significativo. Então quem se forma em faculdades lá, eles falam aqui, a questão é na área de tecnologia, né? Ou seja, quem se forma na área de tecnologia continua tendo ganhos superiores e coisa e tal. O resto do pessoal encontra mercado de trabalho saturado lá em Portugal e com isso joga a média do ganho para baixo, né? Você passa na média a ganhar menos, né? E lembra, isso aqui é uma coisa importante, tá? Isso aqui a gente está falando de médias, tá? Então não quer dizer que seja certeza que você terminou o curso superior, você vai ganhar 30% a mais. Não, não tem certeza disso, né? Na média, as pessoas ganham 30% a mais, né? Você vai ter desde gente que ganha 0% a mais, ou seja, não ganha nenhuma vantagem com o curso superior, até pessoas que ganham muito mais dinheiro. Mas aí que está, o ponto que eles colocam aqui é isso, é a saturação do mercado em outras áreas diferentes de tecnologia. tecnologia, o pessoal ainda consegue emprego, ainda consegue alguma coisa assim, né? E, bom, isso daqui, como eu falei, isso refere-se a Portugal, não tem nada a ver com o Brasil. Agora, eu imagino que aqui no Brasil esteja acontecendo algo similar, porque, por exemplo, um estudo da UFRJ apontou que a participação de jovens no Enem tem uma queda muito grande. 26% dos jovens deixaram de fazer o Enem nos últimos anos, né? É lógico, isso daqui foi 2021, ou seja, foi um ano depois da pandemia, onde aqui no Brasil, por alguma decisão absurdamente sem noção, proibiram aulas no Brasil, eu não entendo isso até hoje. Pouquíssimos países do mundo pararam com aula, e aqueles que não pararam com aula não teve nenhuma diferença em termos de número de morte, coisa e tal. Então, uma atitude absurda aqui no Brasil de ficar sem aula. Então, isso aqui certamente foi por conta da pandemia, né? Mas também tem uma diminuição normal que eles colocam aqui, de o pico das pessoas que tentavam o Enem. Quase todo mundo que terminava o ensino médio tentava o Enem em 2016, agora só 26%, e a tendência é de diminuição mesmo independente disso. Ou seja, em 2013 já havia caído um pouco a quantidade de pessoas que faz o Enem. Aqui, ó, entre 2014 e 2019 caiu de 56% para 28%. E por que isso? Por que está tendo essa diminuição? Justamente porque, lembra, fazer o curso superior pode te dar um ganho salarial. Mas, de novo, isso só é visto em áreas de tecnologia. Nas outras áreas, não tem tanto ganho assim não, né? E no final das contas, mesmo de forma geral, o ganho não é tão grande nessa história. Então, as pessoas param para pensar, pô, ficar cinco anos fazendo um curso superior e coisa e tal para não ter um ganho significativo, isso acaba desestimulando o jovem de fazer a faculdade, né? E, de certa forma, isso não deixa de ser alguma coisa positiva, porque, de fato, essa ideia de que todo mundo deve fazer curso superior é uma coisa que não se aplica. Você não tem, quando você começa a ter esse tipo de coisa, você começa a ter o achatamento dos salários para todo mundo, né? Além disso, você tem, hoje, outros caminhos para buscar conhecimento que não seja uma formação formal na universidade. Se você quisesse entender um assunto a fundo, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o melhor caminho era, de fato, uma universidade. Você tinha acesso a muita informação ali que você não teria de outra forma, não teria como consultar de outra forma. Hoje em dia, você tem inúmeros cursos online que você pode fazer, que você pode aprender um monte de coisa. No final das contas, essa situação de você ter que fazer o curso formal na universidade acaba sendo apenas para ter o diploma mesmo, no final das contas. Não dá para justificar tanto esse esforço, né? Enfim, é lógico, a mídia brasileira está botando a culpa em Bolsonaro, quem mais, né? O curioso é isso, cara. Eles falam, não, que caiu nos últimos anos, evidentemente por conta da Covid. Por quê? Porque os governadores e prefeitos fecharam as escolas todas, o pessoal não pôde avançar com os estudos, se sentiu incapaz de fazer a faculdade, de fazer o Enem, né? Aí está dizendo aqui que não, porque o número caiu com a volta de Bolsonaro, tratou as universidades como inimigas. Bem, as universidades brasileiras são bem de esquerda mesmo, então ele estava certo, né? Tinha que tratar como inimiga mesmo. Mas isso não justifica as pessoas deixarem de ir para a faculdade, no final das contas. O que fez as pessoas deixarem de fazer o Enem no pós-pandemia foi justamente os governadores e prefeitos de esquerda que trancaram as coisas todas aqui no Brasil, proibiram as pessoas de estudar durante a pandemia, né? Ou seja, a culpa foi dos pandemínios, não do Bolsonaro, né? Você viu uma recompensa menor numa faculdade hoje em dia, né? Enfim, não estou dizendo para ninguém não fazer faculdade, não. Acho que fazer faculdade é uma coisa bacana. Se você tem a oportunidade de fazer faculdade, vale a pena fazer. Nem que seja para você ter um crescimento interior do que você sabe. Agora, de fato, eu me questiono se é uma coisa assim, em todas as situações você deve fazer. A verdade é que eu vejo que o pessoal que entra para fazer negócio, comprar, vender, agir no mercado, costuma fazer muito mais dinheiro, de fato, do que o pessoal que vai para ter uma carreira, né? Estudar e coisa e tal, e ter uma carreira, né? Enfim, é uma questão de escolha pessoal para cada um. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.